Titânia Telecom mudou de nome, mas continua bem pertinho de você. Agora, pode chamar a gente de Amigo. Acesse sejamigo.com.br e conheça os planos. Amigo. Viva conexões reais. Olá, amigos. Sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista aqui no Repórter MT. Hoje nós vamos conversar sobre política. Afinal de contas, no ano que vem tem lições importantes que vão definir aí os prefeitos dos municípios aqui de Cuiabá e os partidos já estão aí agitados um pouquinho. Nós vamos conversar sobre um dos que é muito importante aqui para o Estado, que é o PL. Está aqui na nossa bancada o presidente da sigla, que é Ananias Martins, com uma missão muito importante que é justamente conciliar aí e arquitetar como que vai ficar o partido para as próximas eleições. Como que está esse trabalho de articulação? O trabalho do PL aumentou muito. A gente fala quando o partido, quanto mais cresce, mais trabalho dá. Foi o partido do Brasil que mais fez deputado na proporcionalidade. É verdade. 50% da bancada federal e também um senador da república. Entregamos no Congresso Nacional e nós ainda tivemos o prazer de termos da bancada nossa de quatro, termos 50% homem, 50% mulher. Então, a representatividade muito boa e isso fez com que nós acendêssemos a presidência do partido e, lógico, o apoio de todos os líderes políticos. Aí nós temos quatro líderes políticos nacionais aqui de Mato Grosso, que são os quatro deputados, a deputada Amália, a deputada Coronel Fernanda, o deputado Medeiros e o deputado Abílio e também o senador Welton Fagundes. E também nessa reunião participaram os deputados estaduais e também a suplente senadora Rosana. O deputado Catani não esteve presente, mas o deputado Eliseu esteve presente. O senhor citou aí, essa nem era uma pauta que a gente ia discutir, mas como o senhor citou o nome do deputado Catani, eu queria saber a opinião do senhor, presidente Ananias, enquanto representante do PL, acerca do deputado Catani. Porque o deputado Catani teve umas falas aí um tanto quanto polêmicas e aí teve a rejeição de alguns colegas, inclusive a desaprovação de alguns colegas. Como que está a situação dele hoje dentro ali do partido? Muito boa. O deputado Catani é um dos nossos representantes, inclusive liderando a bancada na Assembleia Legislativa e com uma determinação. Ele não é para fraquejar nos seus posicionamentos, não. É lógico que é uma ação individual do deputado, mas que nós vamos ombriar do lado dele. Nós não vamos deixar de termos a fidelidade da defesa do mandato parlamentar que é credenciada pelo voto popular. Então, o pessoal do Catani tem um público realmente conservador, um público de direita. E o Catani vai fazer isso. É lógico que se ele cometer excesso, ele vai ter a humildade de falar nos excessos que ele cometeu. Mas dentro das pautas que ele defende, ele não vai afastar dela. Quem não conhece o Catani pode conhecer. O Catani vai continuar defendendo as pautas que realmente ele foi eleita. Então, isso dá credibilidade para ele, porque ele não está afastando. Muitas vezes um parlamentar é eleito e foge das pautas que defendeu durante a campanha. Mas no exercício do mandato ele não defende. E o Catani vai defender. Ele vai defender a família. Ele vai ser contra o aborto. Ele vai ser contra a imposição, a proibição da liberdade de expressão. Ele vai ser a favor da iniciativa privada. Ele vai ser a favor da propriedade privada. Então, eu tenho confiança nos parlamentares do PL e também na atuação do deputado Catani. E se houver excesso, ele sabe que nós vamos discutir dentro do partido. Mas a defesa do mandato do Catani, nós vamos fazê-la. Muito bem. Dito isto, isto posto, nós voltamos aqui para a nossa ponta, que são as eleições municipais. Daí a gente já vai começar falando aqui da capital Cuiabá. Existe aí, o senhor tem até manifestado em algumas falas sua, que aqui no caso da capital, a intenção do PL é realmente compor uma chapa totalmente de direita. Como é que estão essas articulações aqui? Dentro do partido, a gente tem alguns nomes que têm se apresentado. Tem o presidente da Câmara, que é o vereador Chico 2000. Aí nós temos o deputado Abílio, que tem apresentado uma boa pontuação nas pesquisas que a gente tem visto. E também tem o nome aí do Fábio Garcia, que está no União Brasil. Existe alguma possibilidade de composição, inclusive, com a União Brasil? Como que estão essas falas dentro do partido, Ananis? Eu só falo para você que não é em Cuiabá que nós vamos fazer alianças com a direita. É no Estado todo. Não, é no Brasil todo. No Brasil inteiro. O PL se colocou como um partido de direita e nós vamos continuar exercendo essa determinação, que é da nacional e nós não podemos alinhar com o partido de esquerda. Portanto, em Mato Grosso, em Cuiabá, é direita. Nós estamos prontos para conversar com a União Brasil, com o republicano, todos os que exercem uma função e um trabalho na direita. Nós estamos prontos para trabalhar com eles. Mas, como a característica de Cuiabá é a única cidade até agora, poderá ter mais duas que podem despontar que tem segundo turno, mas, nesse momento, a única que tem garantia de segundo turno é Cuiabá. E nessa garantia nós vamos ter candidatura própria do PL no primeiro turno e já, com certeza, reivindicando o apoio dos partidos de direita no segundo turno, porque nós temos certeza que o deputado Abílio vai estar com os votos populares na disputa no segundo turno. Entendeu? E as pesquisas mostram isso e, com certeza, a cada dia o Abílio está sendo lapidado e mostrando o entendimento que tem como um futuro gestor da capital. Ele vai olhar para o povo, principalmente na questão da saúde, fazer com que a saúde realmente tenha... A saúde cuiabana tem o orgulho da saúde que vai ser implementada. Ele vai trabalhar muito na mobilidade urbana para que os munícipes também tenham uma qualidade de vida. A cada minuto que ele perder menos no trânsito é um minuto a mais na família das pessoas e é um minuto a mais na qualidade de vida dessas famílias. Então, o Abílio, por sua profissão, sua formação profissional, que é de arquiteto, ele vai trabalhar muito na mobilidade urbana da capital Cuiabá, que precisa muito de ter soluções inteligentes e isso o Abílio tem. E ele vai provar isso durante a campanha na discussão. Então, a nossa situação aqui, temos o Chico. Pois é, eu ia falar justamente dele. Inclusive, nós recebemos aqui o vereador Chico 2000 aqui na bancada e ele foi muito enfático nas intenções, inclusive, de concorrer às eleições municipais. Sabemos do carinho e da aliança que ele tem com o prefeito da capital, que é o Emanuel Pinheiro. Mas pela fala do senhor, então, o Chico 2000 já está descartado? Ele não vem como candidato? Nós não vamos descartar o Chico, até porque não temos o porquê descartar. O Chico é um patrimônio do partido. Ele tem há muito tempo, ele tem tempo de casa, ele tem participado ativamente do Partido Liberal nesses anos todos. Nós não vamos descartá-lo como um patrimônio, um quadro de qualidade do partido. Mas vamos discutir. E quem vai discutir a questão da candidatura aqui é a executiva. Isso é a executiva estadual. E isso nós temos tranquilidade. Mas pela fala do senhor, a executiva estadual já escolheu ali o Abílio como candidato. Nós vamos escolher por pesquisa. E as pesquisas mostram, o Chico tem até o começo do ano para pontuar bem nas pesquisas. Se o Chico estiver acima do Abílio nas pesquisas, eu vou ser o maior defensor do Chico, como candidato do Partido Liberal. O Partido Liberal só não vai fazer aliança com a esquerda. Mas dentro dos quadros nossos, todos que tiverem condições de serem candidatos e tiverem, nós não vamos embarcar em aventuras. Não é por ser de direita que nós estamos também no direito de fazermos aventuras qualquer. Nós não vamos, de forma alguma, embarcar em aventuras. Isso eu estou falando em todos os municípios. Nós temos o dever de lançarmos candidato, mas nós não temos a obrigação de ir em loucura e também em aventuras. Pontuou bem politicamente, pontuou bem eleitoralmente, é esse que é o nosso candidato que nós vamos escolher para a disputa da prefeitura. Em Cuiabá e em qualquer município do estado de Mato Grosso. Muito bem. Daí a gente sai aqui de Rondonópolis e vai de Cuiabá e vamos justamente para Rondonópolis, que também as eleições ali também são acirradas, as discussões ali também são bem acaloradas e geralmente costumam ser bem disputadas ali na cidade que tem a segunda maior economia aqui de Mato Grosso. No caso ali de Rondonópolis, como que estão as articulações? O PL lá vai ser protagonista da eleição, pode ter certeza. Mas lá o PL principalmente quer criar uma condição de unicidade da direita. Nós temos lá o candidato Adilto Saquete, que é do Republicano. Nós temos o PL, que tem já dois candidatos lançados. E ontem nós recebemos mais um pré-candidato. Nós temos o Agnella, apresentador de TV. Nós temos a Cláudia Lugre, que é uma advogada e servidora pública municipal. Nós temos, ontem recebemos com a intenção de filiar o Luizão, que é um empresário forte na cidade e foi candidato a prefeito na última eleição. E nós estamos trabalhando também e buscando a vinda do Cláudio para dentro do partido. Ia perguntar agora, o deputado estadual Cláudio Ferreira, que é do PTB, vai se filiar mesmo? O Cláudio Ferreira é um quadro que está sendo trabalhado e buscando espaço. É o queridinho do presidente Bolsonaro? O presidente Bolsonaro tem uma convicção. Ele vai trabalhar com afinco para os candidatos do PL. Isso é decisão. Mas ele reza a lenda que tem um carinho especial ali pelo deputado. Sem dúvida, sem dúvida. Ele sempre teve as pautas do presidente Bolsonaro. Mesmo sem o conhecimento do Bolsonaro, ele sempre defendeu as bandeiras do Bolsonaro de barra em barra de Rondonópolis. E se o povo de Rondonópolis deu uma votação extraordinária para o presidente Bolsonaro, também acredita nos seus seguidores. E isso ele vai demonstrar a capacidade. Mas lá todos os que estão no PL são defensores das ideias do presidente Jair Bolsonaro. Então nós estamos bem tranquilos. E o Cláudio é um excelente quadro do estado de Mato Grosso. Já está certa a filiação dele? Tem alguns fatos que a gente não pode exteriorizar ainda, mas estamos trabalhando muito. E o Cláudio ontem começou a aproximação, na segunda-feira, ele começou a aproximação com o diretório municipal, porque a gente dentro do partido nós estamos buscando que cada diretório municipal seja ouvido. Então ele já esteve com o Jean, que é o nosso presidente lá. Já esteve com o Toninho Pinheiro. Eu sei que ele vai intensificar os trabalhos dele lá em Rondonópolis, na executiva municipal, e eu tenho certeza que ele vai ser recepcionado com grande alegria dentro do partido liberal, se assim ele puder, juridicamente também, que ele tenha a parte legal dele, que nós temos que buscar esse entendimento. Muito bem. Com relação aos outros polos aqui do estado, a gente tem grandes cidades também, e aí a gente já cita Sinop, cita ali Sorriso, como é que está as articulações nesses municípios? Sorriso, hoje o PL lá tem cinco pré-candidatos, que eu acho que nos próximos dias vai ser reduzido esse número, mas eu falo que o Zé Augusto, nós temos lá o Zé Augusto, o vice-prefeito também de Sorriso, o Gerson, nós temos o César, e temos duas mulheres, a Leila e a Kátia Rossato. Então nós temos um quadro bom, e eles sabem muito bem o que vão definir a candidatura deles, a expressão daqui a poucos dias, numa pesquisa quantitativa e qualitativa, que vão fazer naquela importante cidade. E estamos muito tranquilos, muito tranquilos que lá nós teremos uma candidatura forte, porque nós apoiamos o Ari Lafim, e ele não é candidato à reeleição, e nós vamos também buscar essa fatura do PL lá na cidade de Sorriso. Sinop, nós temos a Rosana Martinelli, que é a nossa presidenta do diretório local, temos o presidente da Câmara Municipal, temos um partido forte na cidade, já comandamos a cidade, e hoje tem a administração do seu Roberto Dorner, que nós vamos buscar primeiro fazer a estruturação do partido. Um partido forte, ele senta na mesa com mais convicção de mostrar o que nós queremos para a cidade de Sinop. E tem outras pessoas de Sinop que estão vindo, buscando a filiação dentro do partido, para colocar seus projetos também. Existe, o senhor falando que existem outras pessoas que vão vir para a filiação e tudo mais, existem esses eventos, o PL vai promover esses eventos de filiação aqui em Mato Grosso, se promover isso, existe a possibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro, já que é o líder maior da sigla, comparecer aqui no nosso estado, prestigiar algumas desses eventos de filiações? Ana Maria, hoje eu posso dizer que o diretório estadual do PL, Mato Grosso, é o diretório mais prestigiado a nível nacional, junto ao presidente Valdemar da Costa Neto e ao presidente Jair Bolsonaro. E o presidente Jair Bolsonaro tem um carinho muito especial pelo estado de Mato Grosso. Nem podia ser diferente pela grande quantidade de votos que ele teve aqui em Mato Grosso, né minha gente? E pela quantidade de apoio que ainda recebe. E isso faz com que Mato Grosso foi escolhido para ser a segunda cidade, esteve na capital paulista, e a segunda cidade do encontro de Michele Bolsonaro foi no estado de Mato Grosso. E foi um sucesso, foi um dos maiores até agora acontecido. Então, isso mostra a grandeza do PL em Mato Grosso. Então, nós vamos ter dez encontros até o final do ano, iniciando dia 11, bem provável em Sinop, e aí nós temos um calendário que o Zé Márcio Guedes, que é nosso secretário-geral, está planejando, e nós vamos fazer. Hoje nós temos um encontro com os chefes de gabinete dos mandatários que têm mandatos no PL, com todos eles na nossa sede, e nós vamos já traçar essa estratégia. Então, a presença do Bolsonaro não é descartada na pré-campanha agora, você pode ter certeza. Daqui até a pré-campanha, nós temos possibilidade de vermos o Bolsonaro aqui na nossa cidade, pelo prestígio que tem Mato Grosso, junto ao presidente Valdemar e junto ao presidente Jair Messias Bolsonaro. Já tem essa conversação, então? Tem essa conversação, e tanto é que na campanha já está definido que ele participará ativamente. Ele vai vir aqui em dez cidades, vai ficar três dias aqui, vai ficar em dez cidades, e também ele vai gravar para várias cidades e vários candidatos do estado de Mato Grosso, do PL Mato Grosso. O senhor acredita que a derrota nas eleições arranhou um pouquinho a imagem do partido, a força do partido a nível nacional? Aqui em Mato Grosso eu não digo, porque é muito forte realmente. Não, não arranhou, porque nós tivemos uma bancada de 99 deputados federais. Isso nunca ocorreu nas eleições a nível nacional, um partido de tantos deputados federais. Nós tivemos uma bancada de maior quantidade de senadores eleitos. E o fato do PL em si não fica só na pessoa Bolsonaro, fica nas ideias implantadas pelo partido. Essa que é a importância, porque nós já temos um planejamento já da eleição de 2026. Tanto que nós estamos tratando com tanto carinho essa eleição de 2024, mas pensando na de 2026. Então nós não sentimos de forma alguma diminuído a importância do partido a nível nacional, e muito menos em Mato Grosso. porque os ideais da família, do conservadorismo, da defesa da propriedade privada, da defesa da livre iniciativa contra o aborto, ela vai ser colocada essa ideia e vai ser defendida por esse partido. E nós não temos nenhuma dificuldade de dizer que hoje o Brasil tem 50% da chamada esquerda e 50% está na direita. uma faixa pequena que fica na faixa dos isentões e não vai ter mais os isentões. Daqui a duas, três eleições vai ter que se definir, não tem mais como ficar no muro, não tem espaço para ficar pessoas no muro que disputam eleições ou que discutem as eleições, o andamento da política nacional. De forma alguma vai ter isentões, vai ter que ser. Ou fica para a direita ou fica para a esquerda. Ninguém vai poder ter vergonha de defender aquilo que acredita. Entendeu? Isso é o que eu penso e isso é que mostra os estudos que estão levando. Com o advento do Bolsonaro em 2018, na eleição dele, ele fez acreditar que o país tem que ser dividido em ideias. Ideias de direita, ideias de esquerda. Nós não precisamos atacar ou tratar os outros como inimigos. Nós temos que tratar com respeito. as ideias contrárias. Mas nós não podemos também querer se locupletar com as ideias e ficar no meio a meio ou ficar de faz de conta. Aqui não tem espaço para o PL hoje de faz de conta. Aqui ou você é ou você não é. E eu tenho uma frase que eu estou falando em todas as cidades. O PL de Mato Grosso, ele vai aceitar os arrependidos, mas não vai aceitar os enrustidos. Enrustido não vai ficar dentro do PL, porque nós vamos pedir gentilmente que ele afaste do partido e procure outro caminho para militar. Porque no PL vai ter que ter a autenticidade de convicção das ideias do que foi implementada pelo presidente Valdemar da Costa Neto e também pelo presidente Jair Bolsonaro, que esse é um dos requisitos que ele fala para ele permanecer no PL. E, presidente, o PL já tem um estudo que aponta os enrustidos do partido. Já, nós temos um departamento de receber as denúncias e nós já estamos tomando providência. Nós já temos, eu vou falar aqui claramente, nós já temos situação em algumas cidades que nós já estamos abrindo procedimento e que nós vamos pedir. Primeiramente, gentilmente, que afaste do partido. Não tem um caso de enjoar que nós vamos tomar a decisão nesses próximos dias. Que não pode ter citado ainda? Não vou citar até para preservar o vereador com o mandato, mas nós vamos tomar providência. Nós não vamos aceitar mais. O L não se faz dentro do PL. Entendeu? Falar no L e defender as ideias do L, nós não aceitamos dentro do PL. E nem também o 13 no PL. Lá, do 12, a gente pula para o 14. O L no PL, não pode se fazer o L. O único L do PL é liberal mesmo. A voz que manda aqui nesse estúdio, minha gente, porque não sou eu, está dizendo que não ter o L no PL é difícil, né? De forma alguma. E nós já temos um planejamento para 2026, que eu acho que esse é um foco muito importante do PL. E qual que é? Porque cogita-se muito a nível de presidência o nome da Michele. O partido tem intenção de fortalecer o nome dela ou vem mesmo o Bolsonaro? Nós temos certeza que já houve descondenação para disputarem a eleição da presidência da república. Haverá um espaço jurídico, uma conduta jurídica aceitável para que o Bolsonaro restabeleça a elegibilidade dele. Nós não temos nenhuma dúvida disso. Nós acreditamos ainda que o Bolsonaro será elegível na eleição de 2026, até porque haverá uma composição diferente do Tribunal Superior Eleitoral. Entendeu? E também haverá um posicionamento diferente do Supremo Tribunal Federal. Entendeu? Então nós não temos nenhuma dúvida que o Bolsonaro, mas se não tiver o Bolsonaro, as ideias terão. Nós não deixaremos de ter as ideias do Bolsonaro na campanha de 2026. E Mato Grosso nós temos o planejamento de uma candidatura de governador para substituir esse belíssimo governador que está fazendo esse trabalho e nós vamos buscar também fazer o PL grande para ter candidatura própria para governador e para senador. Nós já temos inclusive nome como pré-candidato. Nós temos o deputado José Medeiros que é o nosso pré-candidato a senador de uma das vagas de 2026. Isso nós já estamos trabalhando, essa pré-candidatura dele. E nós já temos nome como pré-candidato também a governador. Nós temos o senador o senador Wellington Fagundes que é capacitado e tem condições de colocar o nome. Já disputou também. Já disputou e tem capacidade de gestão para um Estado que continua crescendo. Entendeu? E nós temos no Norte também algumas pessoas que estão terminando o mandato que poderão vir para o PL para buscar esse apoio do bolsonarismo e também do partido forte que é o PL para se disputar como colocar à disposição de ter candidaturas a governo. É isso. Nós vamos dar opção ao Estado de Mato Grosso, aos eleitores matogrossenses. É isso, as articulações estão acontecendo, as discussões são acirradas e realmente precisa se definir o quanto antes. Às vezes, meus amigos, vocês de casa pensam, nossa, mas eles já estão discutindo política, só vai ser o ano que vem, mas é assim que se faz mesmo. A essência de um partido político é as eleições, não tem o porquê. Tem que começar bem antes. A discussão de política, de eleições, é a todo dia, a construção da sociedade, ela se constrói a cada dia, a todo dia, isso, nós não podemos ser ignorantes a ponto de queremos excluir as discussões políticas, não tem jeito. Sem dúvida alguma. Nanias, a gente já está chegando ao final aqui da nossa entrevista e eu quero, claro, agradecer a sua participação aqui conosco, desejar um bom trabalho à frente de todas essas articulações que tem aqui, êxito, à frente à presidência do Partido Liberal aqui no Estado. E é isso, os nossos amigos estão à disposição para suas considerações. Eu quero agradecer o espaço e dizer o seguinte, o PL ficou adormecido nas eleições municipais em muitas cidades e, dessa vez, ele está colocando à disposição, como é o caso de Vazegrande, Rondonópolis, Sorriso, Sinop, Cuiabá. Então, nós vamos trabalhar candidaturas fortes para essas cidades, porque nós temos condições, nós temos o maior tempo de TV, nós temos a maior estrutura do fundo eleitoral, então, nós não podemos ficar a reboque ou na garupa de vários partidos. e, às vezes, a gente vê alguns partidos ou alguns com mandato nervosos ou com mimimi porque o PL está lançando candidatura ou está fortalecendo seus diretórios. É normal o fortalecimento do Partido Liberal. Nós vamos fazer, nós não temos o que preocupar. Pode ter discussão, outra coisa, falando de, criticando porque o PL tem que ter, fala que tem que ter a reciprocidade da eleição passada. O PL já deu a contribuição dele na eleição passada. Vaz é grande, nós apoiamos o Calil na eleição passada. Aí ele fala, ah, espero a reciprocidade na eleição agora porque eu apoiei o Hélito em 22, o senador Hélito em 22. Mas, antes deles apoiarem o Hélito, o senador Hélito Fagundes em 2022, nós apoiamos eles em 2020. Foi nós que fomos lá e demos o apoio em 2020 para ter essa reciprocidade em 2022. Então, nós não ficamos cobrando, ah, tem que ter. Lá em Rondonópolis está o maior chororô porque o PL está crescendo e está fortalecendo. Pode ter o chororô que tiver, o PL vai continuar crescendo, o PL vai continuar trabalhando. Isso aqui não é salto alto, isso aqui não é arrobo, não, não é, é simplesmente a determinação da nacional que nós vamos cumprir. Doa quem doer, nós não temos preocupação de estarmos, nós não vamos faltar com respeito. Nós não vamos faltar com respeito à história de um MDB que a gente sabe o tanto que é a história deles. Nós não vamos faltar com respeito aos que foram nossos companheiros de luta para a eleição do senador Hélito Fagundes e do governador Mauro Mendes, mas nós vamos buscar nosso espaço municipal em todas as cidades e isso é normal. Pode continuar com o mimimi porque nós vamos continuar trabalhando. Muito bem. É isso, minha gente, muito obrigado mais uma vez e olha, sem mimimi também aí com você, por favor, se inscreva no nosso canal, acione o sininho para que você seja notificado toda vez que nós tivermos um bom assunto aqui a ser discutido. Como eu sempre digo, é sempre uma alegria ter você aí do outro lado. Aqui você também já sabe, em qualquer momento a gente volta com um novo assunto e um novo entrevistado. Portanto, amigos, até qualquer hora. Titânia Telecom mudou de nome, mas continua bem pertinho de você. Agora, pode chamar a gente de amigo. Acesse sejamigo.com.br e conheça os planos. Amigo. Viva conexões reais. Acesse Obrigado.